Música e festa para celebrar a bandeira brasileira. A atual bandeira brasileira foi criada no dia 19 de novembro de 1889, quatro dias após a proclamação da república. Desde então, a data tem sido especial para o país. É nela que se comemora um dos mais importantes símbolos da pátria. E a solenidade no Congresso Nacional reuniu parlamentares, representantes das Forças Armadas e da população para comemorar os 124 anos da bandeira. Momento de emoção também para os jovens senadores. Eles participaram da cerimônia carregando as bandeiras dos estados brasileiros. É um orgulho muito grande estar carregando a bandeira do estado, principalmente em Brasília, que é a capital do nosso país. Sem palavras, é maravilhoso. É muito orgulhoso para mim saber que, através da minha escola e do meu esforço, eu estou aqui representando o meu estado e mostrando um pouco dele para o país. A Marinha recebeu destaque na comemoração deste ano e esteve presente em todos os momentos. Para os senadores, a união cívico-militar em torno do dia da bandeira é um dos pontos altos da cerimônia. A bandeira é um dos nossos símbolos da pátria. Exatamente por isso, no seu dia, precisamos sempre homenagear e lembrar, para que os nossos símbolos sejam cada vez mais valorizados. Por isso, este evento conjunto da Câmara e do Senado do nosso Congresso Nacional é fundamental para que essas datas sejam sempre lembradas. É um dia muito importante, que precisa ser celebrado sempre, com uma solenidade, com uma das mais bonitas solenidades. E é uma satisfação muito grande estar aqui, fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel. Entre outras milas, que o Brasil é a pátria amada, os filhos deste sol é o nosso início, pátria amada, Brasil.